O mais importante é que se viu a necessidade de realmente não estarmos os polos calçadistas aqui no Brasil unidos, juntos, mas sim os polos calçadistas da América Latina. Hoje a América Latina tem um desenvolvimento no couro e calçado, cada vez se desenvolvendo em tecnologia e inovação. Isso é muito importante em função do quê? De que cada região vem se aprimorando. Cada região tem suas feiras, cada região tem suas culturas, cada região tem suas formas de produção, de comercialização. Mas em termos de feiras internacionais, todas elas são muito importantes. Então nós vimos a necessidade em que, primeiro, identificar quais são as regiões, os países mais importantes da Latinoamérica, onde está realmente o couro e calçado desenvolvido, onde gera empregos, onde há produção, onde há uma visão bem moderna de novos momentos para o couro e calçado. Aí se viu que realmente o Brasil tem uma liderança na América Latina quanto à tecnologia, em inovação, em produção, em geração de empregos, em exportação de calçado para os países da Latinoamérica como para outros países do mundo. Aí se viu que a Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala, México, são países que realmente estão bem à frente de toda a América, quanto se diz a feiras, a amostragem e a comercialização de seus produtos que são produzidos em diferentes partes do mundo. Porque nestas feiras destes países se mostram tudo o que é tecnologia, inovação, de toda a rede de calçadista do mundo inteiro. Hoje o Brasil tem a maior feira da América, que é a FIMEC, no mundo é a única que tem tudo realmente, e estamos entre as duas, três maiores do mundo. Buenas tardes, meu nome é William Arias Naranjo. Eu vengo de Equador, e em Equador, nós fabricamos sapatos, plantinhas ortopédicas e outros produtos em base a um diagnóstico biomecânico clínico. Este diagnóstico, nós temos a faculdade de olhar as pessoas, sua forma corporal, sua forma de caminhar e seus pés. Há muitas patologias que precisam ser adaptadas, calzados e plantinhas para evitar sua doença. O calçado liwi que manejo é a solução a esses problemas. Para isso, eu vengo aqui, a FIMEC, de aqui de Brasil, para buscar tecnologia de punta, moderna. Eu vengo a buscar o futuro do calçado no mundo. Este futuro, vai que sim o há aqui na FIMEC. Nós temos um instituto como o IBTECH, que é onde fazemos provas físicas, mecânicas, onde temos provas biomecânicas do ser humano para poder dar solução aos problemas das pessoas. buscamos o conforto, buscamos corregir as patologias, os problemas de pés virados para fora, virados para dentro, com problemas de dedos en garra, com problemas de juanetes. En fin, muitas doenças, inclusive problemas neurológicos que se dan e, fundamentalmente, os pés planos, os pés cabos, que são necessários, que sejam tratados, personalizados e também a medida. Então, nós vemos à FIMEC, que, de fato, foi uma boa fimEC. Por que razão? Porque a magnitude desta fimEC me dá oportunidade para que eu avance na tecnologia, para que eu avance na maquinaria, que, de fato, a feria está muito robotizada. Agora, pois, temos desplazado a a gente que, por muitos motivos, necessitamos maior perfección. Temos robots que fazem agora os sapatos, mas também temos coros de excelente qualidade. Temos também muitos componentes que vão afín ao calzado moderno. Isto me deu muita satisfação nesta férias e, bom, nós temos querido felicitar a quem organizou esta férias e temos trazido um reconhecimento para Diego Martínez para que ele, pois, seja mais incentivado para que a próxima feria, do próximo ano, pois, seja uma melhor feria. Eu vi gente, todos os dias, o problema do coronavírus foi não de muita importância, apesar de que a gente de Latinoamérica, há um 50% que não veio à férias, mas, sem embargo, veio o que queria fazer negócios e fizemos negócios nesta férias. Estamos muito contentos de haver assistido e de haver presenciado o excelente da organização, o excelente dos seus participantes na férias e, pois, estrecharnos a mão com muita gente que já há muitos anos trabalha cá com seus produtos Máster, seus produtos Mexul, seus produtos, enfim, há tantos companheiros que temos ajudado e que nos estão contribuindo com os repostos para as máquinas que temos comprado, como Sassi, por exemplo, que se utiliza na empresa onde eu a manejo. E há muitas coisas novas que também um querido adaptar-se a essas coisas novas. Em convenio FENAC-ACICAM vêm 7 empresários, mas de Colombia podem vir uns 30, 35 empresários que consideram a Finmec uma férias muito importante para vir ver tecnologia, insumos, etc. AACICAM é a asociación colombiana de industriais, do calzado, do cuervo e das manufaturas. Está toda a cadena, curtiembres, insumos, fabricantes de calzado, de marroquinería, artefactos e alguns comercializadores, se tem fábrica. Asociamos en Colombia mais ou menos umas 370 empresas de todos os tamanhos de toda a cadena. E estamos em todo o país. Há uns clústeres, clústeres em Colombia, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín e Cali, os principais. Mas há empresas em Barranquilla, no sul, mas temos empresas de todos os setores. Saludos cordiales a cada uno de os cidadãos do Brasil. Ha sido un gosto e satisfactorio para aqueles que fazemos empresa. Nos sentimos contentos primeiro por a acogida da gente e tamén nos sentimos identificados con aqueles que desenvolvemos e fazemos cualquier tipo de empresa. Gracias a esta feria por habernos de hecho partícipes e darnos a conocer tamén. Eu quero saludar a nome de todos os que facemos a nación de Ecuador. Gracias por invitarnos. Quero decirles que ha sido satisfactorio para nos conocer e relacionarnos con cada unha de as empresas. Hay empresas que já ten presencia de Brasil en Ecuador e tamén dicirles que para nosotros ha sido bueno ser partícipes en esta feria para abrirnos. Creemos que as relaciones comerciales son importantes para as naciones e tener un crecimiento sostenido. Eu quero felicitarles aqueles que han hecho la feria FIMEC 2020. Gracias a cada uno de los que han hecho esta feria, gracias a cada uno de los ciudadanos, gracias a todos. Muchas gracias. como presidente da CI estamos aqui no Projeto Fornesse que reúne 25 empresas da região do Vale dos Sinos apoiadas pela CI SEBRAE e de prefeituras da região. Todo mundo ficou muito contente nas minhas visitas, fui, conversei, tirei foto, o pessoal estava muito contente com o que aconteceu e todo mundo querendo saber como vai ser o ano que vem. Estive visitando outros associados que não fazem parte do Projeto Fornesse e realmente quase todos muito contentes. Um que o outro é que pensou poxa, veio pouca gente, etc, vou ter que fazer um trabalho e aí eu ponderei se a feira tivesse sido cancelada ou adiada teria que fazer esse trabalho também. Então a feira foi em todos os aspectos um sucesso e como diretor de máquinas que eu, uma empresa 58 anos no mercado e nós estamos desde o começo expondo na FENAC antigamente e hoje na FENAC posso dizer que foi muito bom. Primeiro dia mesmo público do ano passado segundo a mesma coisa e hoje a mesma coisa e mais importante nós vamos fazer mais negócio esse ano do que fizemos no ano passado. Então eu usei uma figura de linguagem que eu repito teve gente que comentou comigo lá antes de começar o presidente vai ser fraca eu disse olha só quando tu vai fazer um omelete tem muitos ovos tu faz um omelete assim um bastantão meio de qualquer jeito quanto tem menos ovos tu faz um negócio mais refinado tu bota um temperinho sai uma receita especial e essa FENAC acabou sendo algo assim muito especial. O Três Coroas Chus na verdade é a gente tentar transformar toda a força que a gente tem como cidade produtora de calçados e componente em resultado para as nossas empresas iniciamos isso com o calçado há cinco anos e há três anos também iniciamos os trabalhos componentes aqui na FIMEC tivemos duas edições em que o projeto esteve sozinho só o sindicato de Três Coroas aí nós tínhamos nessas duas edições sempre cinco empresas e de 2019 para cá a gente iniciou uma discussão com o SEBRAE buscando ter essa parceria para realmente buscar uma proposta melhor para as empresas trazer uma condição mais favorável para estarem aqui presentes e tanto isso se refletiu que a gente conseguiu aumentar em duas empresas hoje a gente está presente aqui com sete e de uma forma que para elas é mais em conta e com um projeto que dá muito mais visibilidade porque a junção do SEBRAE da CI do sindicato com apoio ainda das prefeituras hoje aqui a gente tem 25 empresas um mix de produto muito mais variado faz com que realmente o industrial o visitante ele tem que dar uma passadinha aqui no espaço o projeto fornece ele nasce então em 2018 de uma demanda dos nossos micro e pequenos empresários da região do Vale de Sinos Caí e Paranhana de se fazerem presentes dentro da FENAC dentro da FIMEC essa feira que é muito expressiva o primeiro ano parceria com a CI nós tivemos então aí 15 expositores onde ficavam na nossa regional mesmo Sinos Caí e Paranhana e que conseguiram já ver um ganho estando na feira de forma coletiva estando na feira de forma que eles juntos no mesmo espaço conseguiam trazer mais potenciais clientes 2019 então a gente vem para a feira também com 18 expositores a CI e SEBRAE na parceria se solidificando cada vez mais e um início de namoro com o sindicato de três coroas e este ano para fechar com chave de ouro a parceria e solidificar ainda mais o projeto Fornece a gente traz 25 empresas no espaço extremamente privilegiado da FIMEC com o sindicato Três Coroas da CI e SEBRAE trazendo toda a parte de tecnologia toda a questão do apoio e proporcionando então para que micro e pequenos empresários pudessem se fazer presente na maior feira do nosso segmento mesmo nós tendo essa questão do temor das barreiras que o pessoal encontrou em se fazer presente à feira os nossos expositores aqui conseguiram nos passar que hoje o visitante ele veio sim para negócio o termo aqui até que o pessoal usa se se arriscou a sair dessa zona de conforto e toda essa pandemia que está no mundo inteiro veio para negócio veio para ver oportunidades e trazer também outras oportunidades para os nossos clientes nós estamos falando de abertura de mercado latino argentina com visitação expressiva a questão da própria venezuela também com visitação temos aí o guatemala temos a questão do equador peru e a gente já tem vendas efetivas de negócios que foram tratados ali nas primeiras horas de terça-feira e que ontem então produto entregue produto sendo embarcado e os números são bem promissores com certeza a renovação para 2021 aí sebrae a CI e o sindicato se fazendo presente novamente na FIMEC nesta 44ª edição da feira FIMEC nós aqui responsáveis pelo conteúdo do estúdio FIMEC trabalhamos durante todo o ano de 2019 no novo conteúdo que apresentamos aqui este ano em conjunto com o centro de design Fevale fizemos uma pesquisa de conteúdo bastante importante bastante rica acerca do tema que se chama Studio One a revolução dos games são números assombrosos 82% da população brasileira hoje ela consome ela pratica os jogos virtuais seja em tablets seja em smartphones seja no seu próprio computador e desses 82% a cada 10 pessoas 6 são do sexo feminino ou seja já há uma ligação muito maior com o consumo de produtos de moda então nós trouxemos achamos esse tema bastante recorrente desenvolvemos todo o trabalho de conteúdo e trouxemos para cá então e entregamos a todos os fornecedores para que pudessem conceber seus produtos baseados nessa nossa pesquisa todos os materiais que nós apresentamos aqui nessa edição também como gostamos de combinar muito o discurso com a prática desenvolvemos também com a Universidade Fevale com o curso de games uma maneira de se construir de se fazer um mix de produto dentro do ambiente de jogos virtuais então ficou uma experiência muito interessante nós entendemos sempre e procuramos trazer para a feira uma pesquisa de comportamento que é exatamente o que nós acreditamos que seja fundamental para o desenvolvimento de produtos as tendências de moda vindas de outros lugares elas entram num momento secundário nós precisamos cada vez mais conhecer o nosso consumidor para saber o que desenvolver em termos de produtos de moda para cada um deles então esse é o nosso Estúdio ON o trabalho que nós desenvolvemos para o Estúdio FIMEC nesse ano de 2020 o projeto é da Coelho Consultoria que nos convida sempre e somos muito honrados com isso de coordenar a pesquisa e o conteúdo convidamos de nossa parte o Centro de Design da Fevale que também trabalha foram oito meses de trabalho na verdade nesse ano de 2019 para desenvolvermos esse conteúdo sempre somos muito gratos também ao espaço que a FIMEC reserva para esse nosso trabalho isso denota que é um trabalho bastante importante e que realmente faz alguma diferença para os visitantes e para os fornecedores que participam do nosso projeto primeiro é um prazer estar aqui falando com você e um prazer estar aqui na feira essa feira para mim foi bastante especial nessa questão do sentimento eu estava na abertura da feira e olhando desde o fotógrafo aquele que estava já de cabelinho branco toda aquela turma estava o Lelo um monte de gente que eu acabei envelhecendo junto tive o prazer de pegar essa gente trabalhando e fazendo o melhor por um setor gente que trabalha porque acredita mesmo só ficou na peneira entende o que era bom eu fiquei muito feliz com a abertura da feira de ver tanta gente competente junto sabe isso é um desabafo mesmo eu cheguei em 83 aqui meu caminho foi diferente de tudo que os artistas que eu conheço foram os sapateiros que me ensinaram a vender meus trabalhos foi essa gente que me adotou que começou a comprar meus trabalhos então eu tenho uma ligação muito forte com essa cultura daqui eu vejo a arte que tem nessa vocação que se tem nessa região então eu estou feliz pra caramba de ser de estar tantos anos eu não me lembro quanto tempo faz mas eu lembro a primeira feira que eu fiz aqui o Milton Kille foi a noite que o Milton Kille estava se despedindo da presidência e eu virei uma lata de tinta no meio do carpete pensei nunca mais ninguém vai me convidar no outro ano eles me convidaram e botaram um coxinho pra mim pra não fazer mais estrago e foi aí que começou uma odisseia uma viagem pra mim dentro desse mundo do coreiro calçadista gente muito trabalhadora gente muito determinada e pode ter certeza que na minha arte ficou bastante dessa aprendizagem que essa gente me deu hoje eu sei fazer uma feira minha feira meu espaço tá aqui eu tô com meu trabalho à mostra eu trouxe pessoas maravilhosas aqui negócios estão andando muita coisa bacana muita coisa já foi fechado já foi linkado tô com você aqui divulgando o trabalho que eu tô fazendo quer dizer pra mim a feira foi maravilhosa não tenho não tenho palavras pra agradecer né eu acho que é isso é uma oportunidade que a gente tem que eu tenho sempre que eu venho pra cá e participo de um espaço com tanta gente de tanto lugar né é uma oportunidade é você que tem que mostrar o teu trabalho o artista tem que trazer as pessoas pra ver aqui eu tenho um espaço pra isso na área comercial eu já estou no transporte eu tô há 32 anos 32 anos agora é março o último março foi que eu comecei essa minha vida no transporte de cargas hoje tá muito bem colocado no mercado do coreiro calçadista né a gente tá uma atuação muito forte nos estados do sul e sudeste um pouquinho também no centro-oeste que a gente também tá tendendo o estado de goiás né então a gente tá numa posição muito legal muito bacana hoje o ano passado foi um ano muito bom pra gente esse ano começou muito bacana também né a gente tá sentindo que o mercado tá crescente tá muito bom tá positivo pra gente é claro que questão de trabalho né você trabalhar você vai colher frutos né a gente vê algumas pessoas se queixando do mercado mas pra nós realmente tá muito positivo né tanto que a feira você viu aqui a movimentação o relacionamento que a gente tem com nossos clientes a visitação é excelente né cara eu tô dizendo pro pessoal assim né eu falei pro pessoal hoje no encontro do jornal da G1 com o pessoal aqui teve o almoço hoje em IBTEC pessoal de FENAC assim TECAL né eu acho que é uma feira do arte né porque a nossa exposição na feira esse ano tá muito grande primeiro obrigado aí pela oportunidade e por todo o acompanhamento eu comecei agradecendo a toda a situação da imprensa que foi fundamental pelos esclarecimentos assim como é importante num momento mais difícil que as coisas sejam faladas de maneira clara de maneira sincera e principalmente que as situações as orientações sejam dadas e sejam repetidas né então eu acho que primeira coisa o papel que vocês tiveram na divulgação e nos esclarecimentos foi fundamental realmente fundamental segundo eu queria te dizer que no momento que a situação começou a se apresentar como um problema e um problema grave não foi o maior problema que me aconteceu na minha vida profissional já tive problemas de ordem bastante grande para enfrentar em crises de marca em crises de mercado né essa foi diferente mas uma coisa é certa quando existe um problema a primeira coisa que tem que fazer é ter informações corretas tem gente que possa discutir em alto nível contigo e arranjar escolher a melhor ferramenta de tomada de decisão e aí acreditar no plano que saiu disso tudo se tu faz um plano tu tem que ter uma boa execução do plano e nisso assim eu deixo o agradecimento a equipe executiva da FENAC que soube trabalhar em pouco tempo para montar um plano para tornar mais segura ou com maior possibilidade de evitar alguma transmissão de coronavírus aqui embora isso possa ter acontecido mas eu não acredito muito nessa possibilidade porque nós não tivemos a visitação europeia por causa deste subto aumento do dólar nesta semana batendo em quase 5 reais hoje ou 5 reais hoje proporcionou negócios que talvez não seriam realizados em outra ocasião ou numa outra situação porque na verdade se tornou em algum momento uma uma pechincha realmente uma oportunidade de negócio muito melhor e o pessoal estava fechando o dólar do dia porque o cara quando vende uma máquina para ele ok vai trocar o câmbio agora uma semana duas então se não usou 5 usou 4,75 e aí pôde dar o desconto e pôde efetuar o negócio então paradoxalmente o que era para ser uma feira muito difícil foi acabou sendo uma feira muito vendedora então salvo alguns expositores nós temos diferentes níveis de expositores os curtumeiros que estavam aqui não tinham muitos curtumeiros mas fizeram bastante negócio tem certos expositores grandes que trabalham com grandes marcas e esses tiveram uma visitação meio diminuída talvez não fosse tão interessante para eles mas a maioria do cara de estande médio pequeno essas pequenas médias empresas até também as grandes depende do setor foram muito bem obrigado e os os maquineiros vamos chamar assim a indústria de máquinas que é uma indústria de máquinas muito setorial é muito regional aqui né foi muito bem né eu estava até agora nós estamos no final da feira agora né estava até agora passeando e visitando clientes e isso ficou muito claro eu não estava perguntando como é que tu foi eles vinham dizer pô mas tu sabe que o negócio andou assim foi muito bacana então sim foi uma entregue a feira foi entregue nós estruturamos a feira tivemos o máximo cuidado fomos responsáveis acabou que não a nossa maior ameaça de saúde acabou não vindo né mas nós estávamos preparados para ela e a feira saiu muito boa tchau tchau